Boa dia minhas lindonas, tudo bem? Estamos aqui diretamente da parada da panela pra mostrar um recebido pra vocês, um produtinho que é sucesso e sempre que vem acaba tipo assim, puff no mesmo dia então vocês que estão aqui na live vão ter oportunidade de comprar nem tá ativo no site ainda, mas só pra vocês verem e já ir conferindo Bom dia pra todo mundo que tá entrando, que tá chegando Eu não tô enxergando aqui a pessoa porque eu não enxergo direito Então a Agatha está disponível lá no WhatsApp, então todo mundo que chamar agora em qualquer um dos três atendimentos, a Agatha tá lá pra responder daí você vai pintando e vai mandando o que você quer, tá bom? Então, meus ajudantes estão aqui, Olávio Oi, ó, quem chegou? Ó, vamos correr a gente, corre, corre que acaba logo, corre, corre Temos aqui a Dani Oi gente Hoje é aniversário da Dani, está fazendo Dezoito anos Dezoito anos Dezoito anos De maior De parada da Panela E Vamos mandar os parabéns pra ela Ó a agilidade dessa menina Meu Deus, essa menina é maravilhosa Agora eu vou virar e vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? O preço tá, mesmo o preço das outras peças que já estavam antes Então é só pra vocês verem os modelinhos e ver como que a gente trabalha bem rapidinho aqui, ó Pra deixar tudo prontinho pra vocês Obrigado, Aline Liliane, vou falar pra ela, tá? Obrigado, Érica Obrigado Nossa, gente, eles estão cada vez mais bonitos Olha Uhul Bom dia, Hanan, tudo bem? A Hanan lá na praia, ó Agora a Hanan tá praiana, vai ter que mudar o tipo de louça Esse aqui, gente, é o quê? É o... Atravessa funda pequena Tá? Então, ó, pra vocês terem ideia de tamanho de mão Que suco Olave quebrando aqui as coisas Gente, esse bule é tão maravilhoso Tão maravilhoso Eu vou fazer uma coisa... Bule? Bule é o corda aqui, ó Não, esse é o bule de chá e aquele de café Ai, gente Ai, desculpa, o Olavo não conhece muitos lá Esse bule aqui Eles são de 400... Não, 700 ml 700 ml Olha que lindo E a minha mãe vai fazer uma coisa bem bonita no meu Depois eu mostro pra vocês uma sugestão Ó, e ele não é caro, tá, gente? É 44 reais A Dani me olhou com uma cara Como que você fez a cara, Dani? Tipo, tá aqui pra encerrar Se não for 44, é próximo lá É, ó, 44 Eles são cerâmica, tá, Fabiana? Ó Ai, que zoom mais lindo, gente Ai, eu adoro Olha quem chegou Quem chegou A meleira Ai, deixa eu mostrar o detalhe da meleira A meleira Olha os detalhes da abelhinha, gente, ó Essa aqui é de poá Vai colocar seu mel aqui, ó Mas quando o mel é bom Lindo, né? A nossa loja fica em Cambé, no Paraná Mas a gente envia pra todo o Brasil Ela não rosa A gente envia pra todo o Brasil, tá bom? Tem o número do nosso WhatsApp no perfil Já tem fila, já tem dinheiro É, tem fila E a Agatha A Agatha tá lá agora respondendo os nomes Agatha tá lá pensando Esse bule é um litro, tá? Também de chá Ou de café Mas você pode usar pra cá Que eu vou aí e não me tá dando coisa Ó, olha o azul Olha o azul Olha o barulho Olha o barulho Hoje é o aniversário da Dani Olha aqui, ó Eu já acabei uma caixinha E de presente pra ela Abrir essas caixas Ela adoga Lembrando que a gente preza Muito o meio ambiente Todas essas embalagens São reutilizadas, tá? Aqui a gente não joga nada fora Eu já termino agora Comprar bicicleta Diz que não vai andar mais de carro também Passa pra cá a meleira rosa Meleira rosa Passa lá a Daniela Matisse Nossa, Dani Você tá roubando, hein? Meu Deus Olha, você tá indo rápido Olha os detalhes da meleira Comprar bicicleta Comprar da panela Olha só Que lindeza Gente, eu não lembro O preço desse produto Mas ele não é caro Essa linha aqui É bem Preço bem Sugestivo Olha o detalhe Olha Não, e olha isso aqui Ah, é uns caprichinhos, né? Que deixa a gente apaixonada É lindo, né, Hanan? Sua cara essas peças A Hanan tem o kit quase todo completo no azul Desse aqui Ele é maravilhoso Cerâmica Essas travessinhas podem ser colocadas no micro-ondas Elas só não podem ir no fogo Mas pode ser usada no micro-ondas pra esquentar Vai na lava-louça Ó, saleirinho Pode lavar também, não precisa jogar fora depois do ano Ó, saleiro E tampa de bambu, né? Por enquanto foram os que eles abriram O Olavo vai abrir agora Prato de coração, com certeza Pelo formato Vamos ver Olha como vem bem embalado Vai, aproveita Aproveitando a live aí, ó Quem tá aí Vai chegar essa semana Colher de coração Corra Vai chegar um pouco Uns 20 mil mais ou menos Mas acaba logo, hein? Cuidado Vermelho vem também, tá? Ó Vermelho A Hanan tá aqui na live Eu vi ela aqui na live agora Grita ela que ela vem Ó lá Feito até copinha no fecho hoje Como que fica seu coração? O mesmo? Assim, ó Assim? 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 Ah Só aquelas cartinhas pra abrir Só tem um pouquinho É, eu até podia estar ajudando Mas eu tô segurando o celular aqui, né? Pra vocês verem, né? Olha ali Eliane Olha, o Olavo pegou a caixa dos pratos de coração ali A Dani tá ali nas chifras O Olavo desorganizado, ó lá Vai ter dois serviços Ah, gente A Dani volta Não dá pra fazer barato Ele ficou chateadinho agora A Dani tá roubando aqui Olha, gente Eu tô cansado E quando começa a perder Eu desisto Eu posso? Olha o açucareiro Vou comer esse saco Olha Esse saco Tá muito bonito Ó, esse aqui Do jornal Olha Este negocinho aqui Que lindo É um açucareiro Coração Ó, o prato raso Ele era 48 O fundo Parece que era 35 Mas não tenho certeza, gente Eu não lembro que é muito produto, né? Ó o branquinho Que fofura Eu vou tirar um desse branco Oi? Vem que era rosa? Vem? Ainda não Ainda não Rodolfo já tá ali Tentando Pode meninas te conhecer? Tá lá, ó Esse é o Rodolfo Nosso novo atendente Novo velho, né? Que ele já fez parte aqui Daquilo Minuto, senhores O saleiro sai 62 Já tem gente separando, hein? Dane Essas peças são lindas, né? Tudo Vem, gente Vem Quem tem um sonho De comprar com a gente Vem Vem realizar o sonho A gente faz a caixinha do cliente Que você pode ir pagando aos poucos É Que você pode ir pagando aos poucos No cartão, boleto Se você tem dúvida De como funciona a caixinha Eu vou responder aqui Agora pra vocês Peraí Eu vou colocar o texto Só um minuto Eita Bom dia Bom dia Não dá pra me colar como funciona a caixinha do cliente Porque eu acho que é alto É muito grande Mas vocês podem estar comprando E Já vão querer É Tem Desculpa Tem lá no último post Tem o Como funciona a caixinha do cliente também Tá? Desculpa Aqui, ó Vários negocinhos Pra colocar Essas peças Elas vêm uma quantidade Moderada Moderada Então Se vocês quiserem garantir Já chama no WhatsApp A Agatha Tá lá Pra já tirar o pedido pra vocês Tá? E isso Tem o consórcio também Deixa eu virar pra mim Tem o consórcio também Que é 50 reais por mês Não pesa, né? Então a gente também Abriu novas vagas de consórcio Eu ainda não coloquei aqui no Instagram Devido a quantidade de mensagens Então a gente não tá conseguindo Responder Muita gente Então a gente Nem coloquei no Instagram Mas se você tem Interesse de fazer o consórcio A gente abriu novas vagas, tá? Já fecharam alguns grupos Mas tem grupos em andamento Vamos voltar As peças lindas Olha Muita lindeza De cerâmica A gente envia, tá? Pra todo o Brasil As compras podem ser feitas Pelo nosso site Ou também Aqui Pelo WhatsApp, tá? Então Aqui mais um pouco Das peças Que a gente recebeu Ontem E que vocês Acertaram na enquete, hein? A maioria das pessoas Acertaram E Pra participar do consórcio Construindo um sonho Você chama no WhatsApp Pergunta Fala assim Eu quero participar do consórcio E eles vão mandar tudo As regrinhas O Cadastro E fazem tudo lá pra você, tá? O Bully O Bully Buxudinho Eu acho que tá Quarenta e oito Mas a Dani Tá brigando aqui comigo Mas eu não sei Se é cinquenta e quatro Mas eu acho que é quarenta e oito Eu acho Tem amarelo Branco Vermelho Azul E rosa As cores são essas Não tem cor diferente Aqui uma das peças mais Queridinhas dessa coleção Que é a xícara de coração com pires A grande, ó Então é a xícara de chá com pires, ó Não, não tem loja física no Distrito Federal, tá? A nossa loja A gente só tem uma unidade Que é aqui no Paraná, tá? Mas a gente envia aí pra você Você recebe aí na sua casa E não precisa nem sair daqui de casa